Então hoje em alemão, a gente vai ver, tem os trembarenverbos, e aí a gente, nós temos verbos como aufstehen, ausgehen, e todos esses em frases, então, por exemplo, em frases, eles vão ser um pouco diferentes. Então, se você tem o verbo aufstehen, então, se eu não te digo nada, o mais intuitivo seria, por exemplo, aufstehen, levantar, então, ich aufstehe am 8 am, opa, am 8, am 8, por exemplo, as 8, né, mas não é assim, porque ele é o trembarenverb, então, ficaria ich, ste, ste, am 8, am 8, auf, então, passo disso daqui, opa, para isto, e isso daqui, Então, isso é um trembarenverb, que é cortar, né, trenen é cortar. Então, a gente tem duas formas de você aprender eles. Três, a primeira é decorando todos os que não, os prefixos que não, não são trembarenverbos. Então, você fala, ah, bestellen e abfaren, ah, os dois têm um um função, um prefixo aqui, tipo, ah, bestellen, empfaren, ah, er acclerto. Mas, você pode, então, né, mas tu em todos são trembarenverbos. Então, você pode, ah, memorizar tudo isso daqui, então, Todos os que começam com B, não. Amp, também não. Ent, também não. E aqui, er, não. Não se fala claro em er, não. G, também não. Verkaufen. Itzer, serdruppen. Todos esses não funcionam. Ou você pode pensar em todos os que funcionam. Então, ab, an, auf, aus. Us, ein, an, da. Bei, da. Dar. Ein. Amp, em, verfliegen. Entzgegen. Então, tem várias formas. E a terceira forma, então, tem até o Z, né? E a terceira forma, que é o que deve ser usado mais, é eu pego uma, uma, um verbo aqui. Vou pegar. Então, me tarbai. Ctrl C. E eu vou apagar tudo. Então, me tarbai. Então, você vê que aqui, tem um prefixo, em magenta. Cadê o magenta? E tem arbeiten, que seria, entre aspas, é o verbo, que vai ser em brick. Então, eu tenho isso aqui, né? Mit, arbeite. Só que eu não sei se... Ah, então, se a gente pega outra palavra. Por exemplo, bestellen. Então, ah, se eu separo, bestellen, mit, mitarbeiten, bestellen, magenta. Beleza. Então, como que eu sei que esse daqui é trembarim e esse não é trembarim? Então, quando se fala mit, arbeiten, onde que tem mais força? No mit ou no arbeiten? Então, mit, arbeiten, mit, arbeite. E aqui é bestellen. Então, aqui tem mais força. No primeiro, e aqui tem mais força. No segundo, né? E no primeiro, aqui tem mais força. Então, se tem força no começo, é porque vai ser um trembarim verbo. Então, mit, arbeiten, aqui é bestellen. Então, aqui vai falar ich arbeite. E aqui vai ser ich, opa. E aqui vai ser ich bestellen. Outro, por exemplo, ich kaufe. Ein mais ich verkaufe. São diferentes. Então, essas são as três formas que você pode usar para aprender todos os trembarim verbo. Então, botando. Então, é. São todos esses daqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.